Música Vamos para mais um vídeo aí com a GT10 Hoje eu estou falando sobre um delay da música da Anívia Soares Filho do Deus vivo Um amigo meu pediu para mim fazer esse patch para ele Vou até enviá-lo depois para ele, essas configurações Mas eu acabei resolvendo gravar esse vídeo aí Para mim postar aí para vocês, para quem tem dificuldade com o delay Principalmente esses delays mais voltados para o pop rock E hoje eu vou demonstrar aqui para vocês O delay da GT10 e o delay DD7 Da Boss também Eu tenho o DD7 faz pouco tempo Eu comprei ele faz pouco tempo E eu uso ele plugado no return da pedaleira No send return da pedaleira Então o DD7 para mim aqui na minha cadeia Ele serve mais para fazer alguns delays mais longos Às vezes o que acontece no CTL 1 e 2 Já eu coloco alguns outros efeitos Então se para aquele patch eu não coloco especificamente o delay da pedaleira Ou eu uso o DD7 Ou eu coloco um delay no CTL 1 e 2 E eu uso outro tipo de delay no DD7 Tipo o delay tap Coloco ali Mas hoje o que eu vou fazer Eu vou demonstrar para vocês O delay da GT10 e o delay do DD7 Eu consegui chegar a um parâmetro Legal aqui com os dois Aqui na GT10 O primeiro canal que eu estou usando aqui Seria o canal B Eu estou usando um canal Deixa eu liberar aqui Eu estou usando um canal Overdrive Para fazer a base Para ela Então está sem delay nenhum Só realmente o overdrive Da pedaleira No caso é assim Ele está empurrando O meu overdrive Ele está empurrando o Vox da C30 Para um som mais britânico mesmo Para a onda do pop rock Então eu estou usando aqui também Um Um Armond Um overdrive da GT Para empurrar O Vox da C30 Certo? Então Está Está Esse tipo Agora O meu delay É o seguinte Olha como ele está suando Olha Então Aqui é o delay da pedaleira Né Agora vamos Para o DD7 Né O delay do DD7 Tá Mesmo amplo Só simplesmente eu desliguei O delay da pedaleira Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí galera, essa aí é a configuração básica do delay né, da GT10 e do DD7 Digital Para os meus ouvidos eu consegui chegar a um parâmetro igual, vou passar também as configurações do DD7, do pedal, mas assim, eu achei que ficou bem interessante o timbre e tá bem legal, esse aqui é o da pedaleira, aqui é o do pedal DD7, beleza galera? Música 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 Vamos lá galera, para mais uma configuração com a GT, né? Hoje vamos falar aqui sobre esse delay da Nívia Soares, da música Filho do Deus Vivo, do DVD dela Então gente, é o seguinte, deixa eu puxar um pouquinho pra cá Música 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 Então primeiramente, vamos aí para a configuração da GT primeiro, tá? É... Pro nosso começo aqui, da nossa cadeia E eu vou colocar o nosso Light Compress Com os parâmetros todos fletados, se vocês observarem aí, ó Tá? Tudo em 50% Nosso overdrive Tá o Armand Drive em 50 Tone zerado e level em 50 Tá dando pra enxergar aí Certo Nosso preamp É o seguinte Temos dois preamp O B O preamp B que seria esse aqui Eu tô usando pra mim usar junto com o meu overdrive Né E O ganho tá em 40 Level em 69 Né A aba aqui tá em single Tá gente, primeira aba Né Terceira aba aqui Middle Seria o médio 37 grave Fletado, 50 Agudo em 96 E o presence Em 85 Aqui eu não mexi nada Nessa quarta aba Aqui é o seguinte Picape origi Picape não Tipo de gabinete original Microfone da N57 Distância em on É Mix em 100 O direct level O direct level aqui Tá em 5 Galera Tá Sempre Nessa configuração aí O nosso O nosso Ampli A Seria o ampli Que eu vou ligar com o meu delay O ganho tá em 40 Level em 65 É Grave Em 50 Médio em 33 Médio em 33 Agudo em 93 Presence em 71 Tipo de gabinete original O SM57 Distância em on Level em 100 E direct level em 5 Novamente Tá Essa seria a configuração do meu segundo amp Seria pra usar com delay O nosso Equalizador Tá aqui né Vamos lá Low cut flat Low gain 0db Low midf 500 Low midf 1 Low midg Mais 2db High midf 2.0 High midk 0.5 High midg Mais 5db High gain Mais 12db High cut 2.0 E level Mais 4db Iremos ter Essa configuração aqui Tá O nosso Ressonator 3 Né O grave Que é o low Mais 13 Mais 13 É O high Que seria o agudo Tá mais 36 E level 84 Gente Vamos lá Na cadeia Já Só Voltando a dizer Toda vez que eu inicio um patch O meu fx1 Sempre tá no primeiro Aqui ó Então o que que eu fiz aqui ó Coloquei ele Depois do spray amplificador Tá Tá vendo Ele tá piscando aí Então Ele tem que vir aqui Tá galera O nosso tone modificador Aqui É O nosso delay Eu usei nosso Sharp delay Né A configuração do delay Tá em colcheia pontuada Galera Coloquem aí em colcheia pontuada O feedback do delay Tá em 51 High cut É 4.0 E o level Tá em 110 Né O meu reverb Que é o plate Time do reverb Tá em 2.5 High cut 4.0 E level Em 35 É Vamos aqui ó Pra configuração Aqui No meu CTL1 Eu coloquei O meu BPM Tempo Né E O meu CTL2 Tá Troca de canal IB No assigning Aqui galera É o seguinte Só iremos usar Um assigning Né O CTL2 Vocês vão direcionar Aqui ó CTL2 E Aqui eu vou colocar Delay On Off Então quando eu acionar O meu CTL2 Vai fazer a troca de canal Do troca de canal Pra O banque B Né Pro meu banque A Isso vai Fazer com que Vocês observem ó Liguem O meu O meu pedal De delay Que faz a troca de canal Ó Opa Então ó Tá Essas foram as configurações básicas Bem rápidas Tá Agora O meu DD7 É o seguinte É O O level dele aí ó Tá em nove horas O feedback Um pouquinho a mais Que doze horas Né O time Do delay Tá um pouquinho menos De doze horas E a grande sacada Aqui seria Essa outra chavinha Que a gente vai deixar Em oitocentos milissegundos Seria a configuração De Colcheia pontuada Tá galera Esse aqui é o meu DD7 Tá ligado No meu send return Tá Então Fica aí a dica Pra quem tem O DD7 Né E Quer fazer essa configuração Aí também Beleza Valeu pessoal Grande abraço Tchau